Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Álvaro Dias. Ele que faz conosco aqui uma avaliação de como foi esse primeiro semestre de 2017, quais as nossas perspectivas para o segundo semestre desse ano. Senador, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Começo com a seguinte pergunta. Essa semana aconteceu uma coisa interessante, porque estava em pauta uma matéria extremamente controversa, que foi a reforma trabalhista. O Congresso Nacional tendo na Câmara dos Deputados a análise de uma possibilidade de processar o presidente da República e mesmo assim foi possível levar essa discussão e essa votação até o fim. Que sinal é esse da política? As instituições estão funcionando a todo vapor? É possível mesmo numa situação tão impactante, historicamente impactante, como a gente vive nessa República, ainda ter os poderes conseguindo exercer suas funções com tranquilidade? É, isso é um lado bom desta crise histórica e dramática que vive o Brasil. É a separação de responsabilidades. Há uma crise, uma crise política, há uma operação Lava Jato que funciona com eficiência. A justiça, pelo menos em Curitiba, respondendo às aspirações da sociedade, julgando e condenando. E o Congresso procurando aprovar propostas que são de interesse público. Debater, discutir e votar como ocorreu nesta semana. E na Câmara dos Deputados também, caminhando celeramente, na Comissão de Constituição e Justiça, sem interrupção, sem obstáculos, uma demanda muito complexa, que é o acolhimento ou não da denúncia do Procurador-Geral da República. Aliás, na história do país, a primeira vez que um presidente, no exercício da função, é denunciado pelo Procurador, isso não é coisa simples e a Câmara dos Deputados está respondendo a essa demanda. O senhor disse que pela primeira vez o presidente, no exercício do cargo, sendo processado. Pela primeira vez nós vimos também essa semana um ex-presidente da República sendo condenado. O que significam também essas coisas no cenário, por exemplo, eleitoral do ano que vem? Uma vez que havia, toda vez que se faz uma pesquisa de opinião, uma aceitação muito grande, tem uma possibilidade do nome do ex-presidente Lula, por exemplo. Isso vai mexer? Quando não se faz a análise correta da pesquisa, a conclusão é essa, mas é uma conclusão equivocada. Porque a análise da pesquisa mostra uma rejeição monumental do ex-presidente. Uma rejeição que inviabiliza a sua eleição, inclusive. Cientificamente é impossível alguém se eleger com o percentual de rejeição que tem o ex-presidente. Mas o fato importante não é eleitoral, é uma mudança em relação à justiça no país. O conceito de justiça, arraigado inclusive na consciência nacional, é de que no Brasil só o pobre é alcançado pela justiça. Agora nós substituímos esse conceito e cravamos que a lei é igual para todos quando um ex-presidente da República é condenado por corrupção. Uma decisão, portanto, emblemática do juiz Sérgio Moro, que estabelece a justiça derrotando a impunidade. Se antes só pobres eram alcançados pela justiça, agora os poderosos estão sendo alcançados. Estão lá nos presídios de Curitiba alguns mega empresários do país, grandes empreiteiros, políticos de notoriedade, um ex-presidente condenado, o atual presidente sendo investigado, a ex-presidente sendo investigada. Então há uma mudança, isso é que deve ser destacado. E a Operação Lava Jato muda, sim, o cenário eleitoral. E é exatamente em função da existência da Operação Lava Jato, que é a prioridade hoje do povo brasileiro, que quer uma limpeza, exatamente em razão da sua existência, é que eu vejo o ex-presidente Lula, mesmo que não seja condenado em segunda instância, não vejo possibilidades eleitorais para que ele possa voltar à presidência da República. E, sem dúvida, esta é uma operação realizada pela Operação Lava Jato. Senador, falando dessa mudança de paradigma da justiça, inclusive com relação à impunidade, esse semestre, uma proposta de emenda constitucional de sua autoria, foi aprovada aqui, que é o fim do foro privilegiado. E foi também interessante, foi no momento em que, por exemplo, estava exposta a delação da JBS, começava ali um momento delicado, não havia, no dia em que foi aprovado, expectativa para isso? Como é que o senhor contaria para nós, como é que foi essa vitória, o andamento dessa matéria? Olha, é simples, a leitura que os senadores fazem é do desejo da sociedade. E ninguém tem coragem de votar contra uma matéria dessa natureza, que tem o apoio popular absoluto, unânime, praticamente unânime. E era uma matéria que tramitava ao tempo. Exato, desde 2013. A dificuldade é fazer tramitar. Quando nós conseguimos superar essa barreira, e em função da boa vontade do presidente da CCJ, à época José Maranhão, e nós pudermos colocar na pauta, aí ela se tornou irreversível. Exatamente porque na pauta não havia como não deliberar sobre ela. E no ato da deliberação, como o voto é aberto, não haveria, evidentemente, coragem suficiente para rejeitá-la, por isso a aprovação unânime. Agora, o importante é que a Câmara dos Deputados adote o mesmo procedimento. Não deixe na gaveta esta proposta. Ela é muito importante para o país. Primeiro porque é uma exigência nacional. E segundo porque, se nós não acabarmos com o Foro Privilegiado, que beneficia mais de 55 mil autoridades no Brasil, nós vamos ter a prescrição de praticamente, ou de quase todas as ações que envolvem políticos com mandato. Já que é humanamente impossível para o Supremo Tribunal Federal julgar tantas ações em tempo. A prescrição é o paraíso da impunidade. E esse Foro Privilegiado, portanto, é um instituto a favor da impunidade. Nós temos que acabar com ele. Cabe agora uma forte pressão sobre a Câmara dos Deputados, não só sobre o presidente Rodrigo Maia, sobre os responsáveis pela designação de relator e presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para que essa proposta possa ser colocada na pauta e siga o seu rumo, que eu espero seja a aprovação no plenário, sem alterações, para que ainda a sua promulgação ocorra em tempo de vermos ações redistribuídas e julgadas na primeira instância. O projeto saiu, a proposta de emenda à Constituição saiu daqui dessa Casa, de acordo com a sua expectativa, respeitando o espírito da emenda? Sim. É evidente que nós queríamos ampliar o alcance da nossa proposta, extrapolando, inclusive, a questão do foro. Porque nós estávamos incluindo na proposta a legitimação constitucional da prisão com condenação em segunda instância. Não está na legislação. Há uma jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal e, por isso, ocorre a prisão quando dá condenação em segunda instância. Nós queríamos legitimar constitucionalmente, mas isso não foi possível. Foi retirada da nossa proposta. E nós apresentamos agora uma proposta de emenda constitucional para complementar, avançando na subtração de prerrogativas oferecidas aos parlamentares, especialmente. Então, com essa nova proposta, nós legitimamos a prisão em segunda instância e retiramos do texto constitucional a prerrogativa do Parlamento suspender ações penais envolvendo parlamentares. E também, retirando da Constituição a prerrogativa que tem o Parlamento de homologar ou não a prisão de parlamentar, como ocorreu recentemente com o senador, que o Senado teve que se reunir para deliberar a respeito da sua prisão. Se a nossa proposta for aprovada, não teremos mais essa responsabilidade aqui. A justiça terá autonomia plena para decretar a prisão também de parlamentares sem a intervenção do Parlamento. Essa segunda proposta, complementando o que não foi para mérito para ser estudado na Câmara, já foi apresentada? Apresentada aqui no Senado. Nós estamos aguardando também a designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça. Senador, qual a expectativa de temas, debates, votações para o próximo semestre? É a reforma política o centro da discussão? Olha, a reforma política, creio que não podemos denominar de reforma política. Algumas alterações, sim, que a Câmara está votando, deve votar em tempo, exatamente porque há um estímulo lá de criação do fundo eleitoral. Então, é possível que se aprove a instituição do fundo eleitoral, há uma cláusula de barreira tímida e, provavelmente, o distritão. E aí virá para o Senado. Aí teremos que deliberar até setembro, para que vigore já para o pleito do próximo ano. Como há esse interesse em relação ao fundo eleitoral? Olha, quero me antecipar que votarei contra o fundo eleitoral. Porque nós estamos num momento em que os partidos estão arrasados pela Operação Lava Jato. Há procuradores que consideram alguns partidos lavanderia de dinheiro sujo. E nós vamos premiar os partidos políticos com recursos públicos, que certamente não merecerá essa inovação, o apoio popular. A população está revoltada, indignada com o comportamento dos partidos políticos. E nós vamos colocar combustível nesse incêndio, aprovando o chamado fundo eleitoral. É preciso buscar alternativas para financiamento das campanhas eleitorais, mas eu não creio que, neste momento, com os partidos que temos, haja apoio popular para uma matéria dessa natureza. Qual seria, na sua opinião, só para a gente encerrar aqui, um bom caminho para financiamento de campanha? Olha, eu sou adepto da contribuição espontânea através da internet. Nós teríamos que desburocratizar, facilitar as doações pessoais através da internet. Podemos estabelecer limites de valores para cada doador, mas permitir que essa doação possa ser feita através até do telefone celular, utilizando o cartão de crédito. Eu imagino que milhares de pessoas poderiam contribuir com a campanha de um candidato em quem elas acreditam. O candidato que obtém respeitabilidade, credibilidade, e certamente terá o apoio de pessoas interessadas na construção de uma nação onde a dignidade e o respeito da autoridade em relação à sociedade seja exemplar. Eu acho que é possível, sim, convencer pessoas a uma contribuição espontânea, limitada, para que a campanha possa ser financiada. Talvez assim também arrisco dizer, não sei o que o senhor acha, o envolvimento do cidadão com todo o processo político mude, né? Exatamente, ele se torna artífice do processo, ele se sente mais responsável ao contribuir com a campanha de alguém, certamente ele terá maior interesse em acompanhar o seu desempenho, até para puni-lo posteriormente, se houver necessidade. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu é que agradeço. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, 0800-612211, uma ligação gratuita. Lembro também que há a possibilidade de você rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti